Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Hanna, ela está dormindo ainda, então vou aproveitar que ela ainda não acordou, vou lá na cozinha e vou preparar uma mamadeira para ela. Ela hoje tem uma festinha para ir, a Nina não vai porque ela ainda está enjoadinha, ainda está com febre, então é só a Hanna que vai. Vou lá preparar a mamadeira dela e já volto para trocar a roupa dela e dar a mamadeira. Então deixa eu preparar a mamadeira dela, vou preparar uma vitamina, vou colocar aqui o meu liquidificador, esse liquidificador aqui é da Baby Alive. Olha, ele é um liquidificador bem grande, vai até quase meio litro que cabe nele e ele funciona de verdade. Aqui na tampinha vem colado o selinho, Baby Alive. Então deixa eu tirar logo aqui a tampa e vou colocar um pouco d'água. Vou chupar aqui um pouquinho d'água, não vou colocar muita porque eu não vou fazer muita mamadeira não. Para fazer o leitinho eu coloco tinta guache branca. Então é só você colocar a quantidade de água que você quiser, colocar um pouco de tinta guache, não precisa ser muita. Vamos tampar o nosso liquidificador e vamos ligar. Aí é só deixar misturar. Não pode beber de verdade, tá amiguinhos? É só uma brincadeirinha, então é só para a boneca. Misturou, eu vou desligar. Deixa eu tirar aqui, eu quero fazer uma vitamina de morango, então eu vou colocar morango fresco. Vou botar bem ali dentro. Vou tampar o meu liquidificador e vou ligar novamente. Prontinho, agora é só desligar. Ficou até uns pedacinhos de morango que eu vi passando ali. Vou pegar aqui a mamadeirinha dela, peguei essa mamadeira branca. Como eu falo, tem a tampinha de proteção, que é bem legal para a gente poder dar para a boneca, que assim não vai entornar na boca da boneca de verdade. E se a boneca for de repente eletrônica, não vai estragar, porque não vai entrar nenhum líquido. Agora é só eu colocar na mamadeira, ó, uns pedacinhos de morango tudo vindo. Não vou botar muito não, porque ela não gosta muito, assim, desses pedacinhos. Vou botar aqui a tampinha de proteção e vou fechar. Prontinho, a mamadeira dela está pronta. O que foi, Rana? Acordou, filha? Acordou bem na hora, né? Eu acabei de preparar a sua mamadeira, filha. Você estava dormindo, isso, você estava dormindo. A mamãe foi lá preparar a sua mamadeira, que sabia que já estava na hora de você acordar. Então, você quer mamar um pouquinho? Vamos tomar a mamadeira, porque daqui a pouco você tem que trocar de roupa para sair. Vamos, filha? Deixa a mamãe tirar aqui. É, deixa a mamãe tirar a sua chupeta. Então, vamos lá, vamos tomar tudinho, filha. Vamos, filha, tomando tudo. Toma. Ela não para, está vendo? Toma a mamadeira. O que foi? O que está chorando? Acabou ainda não, toma. Toma mais. Sem chorar, filha. Toma. 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 Toma, está quase acaboando. Bom, ela não quis tomar tudo, olha, mas ela tomou bastante, né? A mamadeira estava cheia. Então, agora vamos levantar para trocar de roupa, filha? Vamos levantar? Vamos? Vamos, vamos. Vamos levantar. Vamos levantar. Bom, amiguinhos, eu separei uma roupinha muito linda para a Hannah usar, né, filha? É. É, ela sabe, olha só que vestido lindo que eu peguei para ela. É um vestido branco de bolinhas pretas, ele tem essa sainha de tule por baixo, uma sainha de tule azul, ele é bem lindo, ele fica bem comprido, fica parecendo aqueles vestidos chiques, né? E ela vai usar também um coletinho por cima. Olha que fofo. Um colete de pés. Então, vamos lá, filha. Vamos tirar esse pijaminha para a mamãe colocar a roupinha em você. Eu vou usar tudo. Vamos lá, cuidado, hein? Pronto, agora vamos tirar o outro bracinho. Pronto, deita aqui para a mamãe tirar o resto do seu macacão. Que isso, filha? Ainda ri, né? Ô, menina, ô, menina. Tá rindo por quê? Ai, meu Deus. Senta aqui, chega mais para trás, para você não cair. Vamos colocar aqui o seu vestido. Vem colocar aqui por baixo. Eita aí, de novo, só um pouquinho, para a mamãe poder colocar. Assim. Deixa a mamãe arrumar aqui, prontinho. Olha só que linda que ficou. Agora vamos colocar o seu colete. Vai ficar mais linda ainda. É, mas sim. Vocês vão ver, amiguinhos, como ela fica linda com essa roupa. O bracinho aqui. Opa, deixa a mamãe passar aqui por trás. Ajeitar. Agora enfia o bracinho no outro. Bota o bracinho para trás. Pronto. Olha só que coisa mais fofa que ficou. Você gostou, né, filha? Ficou linda. É, tá rindo, tatou. Olha. Ficou linda. Olha, amiguinhos, peguei também uma pulseirinha muito fofa para colocar nela. Olha só que coisa mais linda essa pulseira. Ai, tá chorando. Já vou colocar. Pera aí. Deixa eu colocar aqui no bracinho dela. Porque ela já está chorando. Deixa eu botar assim. Aqui. Agora é só fechar. Pera aí, filha. Pera aí. Pronto. Olha só que coisa mais linda a pulseirinha dela. Olha lá que fofa. Linda, né? Agora só falta colocar o sapatinho, filha. Separei esse par de sapatinhas aqui para ela calçar. Vem cá. Deixa a mamãe colocar aqui um pezinho. Assim. Opa. Pronto. Agora falta outro. Cuidado para não cair. Encosta aí. Coloca aqui o outro pezinho. Ai, que difícil, né? Botar sapato em criança. Dá um trabalho. A gente tem que ir com cuidado também para não machucar o pezinho. Ó. Tem que dividir com jeitinho. Acho que entrou. Deixa eu ver. Acho que entrou. Pronto. Olha lá. Que coisa mais fofa que ficou. Olha só. Prontinho, filha. Olha só, amiguinhos. Como que ela ficou linda com essa roupa. Olha só que coisa mais fofa. Tá muito linda, não tá? Filha, você ficou uma fofura com essa roupa. Tá muito lindinha. É, tá linda. Vamos para a festinha da amiguinha? Vamos? Tá animadinha, né? Bom, amiguinhos. A Hannah tá super animada para ir para a festinha. Ela só não tá mais feliz porque a Nina não pode ir, né? Porque essas duas juntas tocam o terror. Né? Isso mesmo. A Nina não vai poder ir. Então, amiguinhos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E acompanha a gente lá no Instagram, né, filha? Fala pra eles qual é o nosso Instagram. Fala. A mamãe vai deixar aqui na tela pra eles. É só seguir e aproveita pra comentar lá na sua foto o que é que eles acharam da sua roupinha. Ela não para de falar. Ela tá falando junto comigo, né? Então, vamos lá, amiguinhos. Vocês escutaram a Hannah pedindo. Passa lá no nosso Instagram e comenta o que acharam da roupinha dela. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.